durante várias décadas inclusive devido a diversos porra, como é, regulações absurdas inclusive imposto de renda e tudo mais especialmente em tempo de guerra Bolsa Americana já teve décadas tomando um cu em média durante o século XX em média durante o século XX mesmo com a quebra de XXIX a Bolsa Americana rendeu mais do que o Tibio a Bolsa Americana no século XX rendeu mais do que o Tibio a questão é que o mundo inteiro depois do 2008 entrou em regime de um ano negativo todos os países relevantes do mundo tabelaram dinheiro abaixo da inflação o quantitative easing foi o final, depois de 2008 foi impossível uma pessoa honesta fazer um investimento, é impossível uma pessoa honesta dentro do legacy, dentro do sistema convencional fazer um investimento, aí acabou, em 2008 acabou nem renda fixa renda variável você não vai conseguir bater o mercado você pode ganhar no tigrinho, você pode ganhar na mega cena mas a média é a maioria se fuder e quanto mais tempo você ficar ali mas alguém precisa estar ganhando pra Bolsa continuar funcionando alguém está ganhando essa é a questão os bandidos estão ganhando mas não tinha um crescimento econômico antes do Bitcoin? alguma coisa assim que tivesse uma melhoria de qualidade de vida pra muitas pessoas? não só nos Estados Unidos mas no mundo? o grande a grande questão que tem uns acelerados mentais aí que dizem que a inflação é IPCA e não aumento da base é porque essas pessoas querem dizer que esse ganho que você está dizendo aí que é brutal é de dezenas de vezes desde hoje até o início do século foi de dezenas de vezes foi uma coisa brutal quando o cara diz assim porque a inflação real é 5% não é 20% esse cara alega que o ganho de tecnologia tem que pertencer ao Estado a título de senhoriagem meus avós nasceram numa casa que não tinha energia elétrica meus pais nasceram numa casa que não tinha televisão eu nasci numa casa que não tinha computador eu acho que é o caso de todos vocês nossos filhos vão nascer em casa com 10 computadores e 50 chips se você renunciar aos ganhos de tecnologia em escala é como se seu avô se seu avô tivesse assumido essa premissa você estaria na casa sem energia elétrica não é isso? eu concordo com tudo isso o problema de inflação inflação está condenando os filhos e netos dele a serem miseráveis e você acha que eu acredito que é isso? ou você sabe que eu sei que é o homem da base não, não, não é porque me acusaram disso eu fui defender o Ícaro eu fui defender o Ícaro em público dizendo que não é verdade o Ícaro vende produto inclusive se quiser fazer um produto lá você também está vendendo produto dá para acontecer isso aí o lance é existe rendimento acionado existe rendimento acionado e é isso que eu queria deixar muito claro existe rendimento na Mega Sena e nem por isso essas coisas mas aí você está falando que tem melhorias na qualidade de vida das pessoas sim sim mas essas melhorias estão sendo diluídas essas melhorias estão sendo diluídas que é o que eu sei eu posso fazer uma pergunta porque vocês estão gritando e eu queria fazer uma pergunta eu só queria o Live Pix porra pergunta aí pergunta aí eu vou perguntar um negócio aqui cala a boca é Renato querido nosso querido entrevistado oi a nossa confusão nossa turma é assim mesmo mas vamos lá para o Bitcoin ter o destino que se espera em termos de segurança pessoal sem intervenção estatal ele requer que o sistema como um todo esteja no lugar não? ou simplesmente ele pode ser uma coisa completamente independente do sistema total o sistema financeiro eu não entendi o que você está falando Mal que sistema? eu não entendi você pode reformular a questão? o sistema como um todo todo o sistema financeiro bancário se cair tudo está entendendo? tudo tem um lugar para o Bitcoin funcionar tipo as criptomoedas elas são interdependentes do sistema financeiro ou elas são completamente independentes no sentido de que você não precisa de uma regulação de uma ordem imposta digamos assim dos bancos dos enfim investimentos diversos se o sistema bancário parar de funcionar o ouro continua circulando? sim acho que sim mas a cotação do ouro depende de existir mercado de ouro em real e dólar não é isso? é porque é sempre em comparação você vai perder um pouco de referência de valor do ouro mas ele vai continuar sendo usado não é isso? a mesma coisa se aplica ao Bitcoin na hora que os gateways de Bitcoin deixarem de existir você pode perder referências de valor que seriam mercados líquidos não é isso? mas a possibilidade de você transacionar com ele continua existindo o único cenário que você não consegue transacionar com Bitcoin é que eles sejam proibidos todos os meios de comunicação você pode transmitir Bitcoin por e-mail por SMS por rádio por telefone por internet você só não pode transmitir Bitcoin se você não puder nem mandar uma carta a alguém aí você se fodeu não é isso? e agora no cenário que o mundo deixa de ter internet meu irmão sua última preocupação vai ser Bitcoin e outra se o mundo for sem internet 15 dias o sistema bancário não volta não o Bitcoin volta não é isso? porque o Bitcoin se vai pro rádio é porque é o seguinte se a internet parar no mundo se a energia elétrica parar no mundo 6 meses que a agenda 2024 funcionar então no final do ano nas eleições americanas com o break da internet e o grande apocalipse pronto, pronto se o mundo ficar sem energia elétrica 2, 3 meses quando voltar a energia elétrica um ou dois nós que sobrem volta a rodar o Bitcoin no momento que ele parou inclusive o pessoal fica dizendo ah computador quântico não sei o que lá se o Bitcoin for fraudado e já teve um hack do Bitcoin em 2011 a gente já tem solução pra isso que é o rollback você vai identificar as transações fraudadas e vai anular elas voltando a rede ao seu estado anterior e sanando o bug só que por exemplo se a gente descobrir que 10% das transações bancárias no último mês foram inválidas tem como desfazer isso depois o cara já gastou o dinheiro já sacou o dinheiro ter algum lugar no mundo que tem os registros de todos os saldos de todo mundo durante um mês a qualquer momento do mês passado isso não existe é a mesma criptografia do sistema bancário militares a porra toda do Bitcoin se alguém utilizar isso contra o Bitcoin vai usar também contra outros sistemas e se isso acontecer o Bitcoin tem solução que é o rollback e os outros não tem o Bitcoin é mais robusto do que qualquer outro tipo de propriedade o Renato pode explicar explica para a galera o que é o rollback isso é um conceito interessante é o seguinte se a gente descobrir um bug que por exemplo foram criados os Bitcoins que não deveriam ter sido criados há um mês atrás ou há 15 dias atrás como tem um registro a cada minuto da história da humanidade de tensão cada Bitcoin é possível que mesmo que seja dias depois que o computador quântico seja criado e seja usado para fraudar transações como existem esses registros públicos em centenas de milhares de computadores que são os nós os nós por consenso podem mudar a prova de trabalho para que não seja mais possível uma máquina quântica atacar e desfazer essas transações por consenso como já aconteceu em 2011 no cinema bancário não tem não tem como juntar os bancos todos e dizer olha o saldo da galera vai ser o do mês passado pode os bancos do mundo se juntar e dizer isso ou não não mas o Bitcoin ele tem cada transação registrada no bloco quem tinha cada Bitcoin é um chain tem outras camadas que não mas um chain você sabe quem era cada dono de cada Bitcoin desde o início isso propicia a possibilidade do que já aconteceu de por exemplo ter um bug uma falha qualquer e os nós por consenso ir lá e desfazer isso entendi então você acha que assim qualquer talvez essa pergunta seja meio boba mas qualquer investimento sabe essas empresas nordwestern e tal que você faz investimento em empresas americanas e tal você acha que isso é tudo bobeira é VPL negativo pra ser investimento tem que ser VPL positivo você tem que ter uma perspectiva de média de lucro é isso tigrinho é o negócio não é investimento bolsa americana não é investimento você tem ganhos atualmente porque você tá assumindo o risco do caralho como ficou claro aí na primeira tentativa de fingir que o Japão ia ter juros negativos ou de juros positivos a porra deu um espirro que despincou os bancos 30% em um dia nunca mais haverá juros positivos os governos nunca mais vão remunerar e na hora que ele tabela na hora que ele tabela o juro tabelar o juro é o tabelamento mais imoral que existe porque você pode viver sem pão você pode viver na caixeira qualquer alternativa você não tem como na vida moderna viver sem as moedas fiduciárias de estado o tabelamento do preço do dinheiro que é o tabelamento do juro no mundo abaixo isso tem interferência brutal inclusive nas taxas de poupança a maioria das empresas hoje nunca existiria um sem juros negativo o OnlyFans por exemplo é consequência do juros negativo ele nunca existiria de maneira relevante o bitcoin nunca existiria o bitcoin foi uma consequência da perda de poder pelo abuso de poder pelos governos o bitcoin nunca existiria sem juros negativos isso fica claro na mensagem do bloco boa noite três oitão mal e demais intransigentes de nil sodom lascadores de casadas tem lugar no céu deus abençoe e minha honra a mulher de ló é o que? qual foi a pergunta? não entendi não a mulher de ló só se se arrepender né caralho o cara gasta um live pix pra isso um palmo pra você obrigado viu ótimo investimento continue investindo isso é o conceito de investimento negativo a consequência a degeneração pela moeda fiduciária eu concordo